Boa noite. Boa noite. Exército Brasileiro bombardeia a Alemanha com caixas eletrônicos. Arqueologistas encontram fóssil de ex-dançarina do El-Chan. Harry Potter ganha versão pornô. YouTube proíbe vídeos de gatinhos fofuchos. E hoje é... 13 de dezembro de 2062. Está começando agora o Jornal do Futuro. Ciência. Inaugurado o primeiro condomínio em Marte. Os novos imóveis têm vista privilegiada para a terra. E uma área verde, perdão, digo vermelha, de aproximadamente 200 milhões de quilômetros para curtir com a família. Entre as vantagens do empreendimento, destacam-se a localização, próximo a tudo. Vênus, Júpiter e poucos anos-luz do Sol. E também as opções de lazer, como passeios de aerolito e rali de robô Curiosity. Mizu está se achando um portinho agora. Mostrou a camisa hoje. Estou pelado. Horrível. Arte. É inaugurado hoje o primeiro museu de Instagram do mundo. As fotografias passaram a ser reconhecidas como arte a partir do momento em que todos viraram idiotas e não tinha nada melhor para pôr no lugar. Antes, a obra mais famosa do mundo era o quadro Mona Lisa. Hoje em dia, é a foto O Almoço. Em que retrata um prato de arroz, feijão e farofa no filtro Early Bird. Veja a foto. Realmente divino. A Mona Lisa no Louvre recebe, em média, mil visitas por dia. O almoço já chegou a receber mais de 12 mil curtidas em menos de 24 horas. A autora da obra é conhecida como Arroba Laixinha Underline. E diz que ficou muito orgulhosa com o reconhecimento. Segundo ela, foi muito difícil realizar esse trabalho. A obra demorou cerca de 7 minutos para ficar pronta. Afinal, o 3G do celular estava uma merda. Este sábado acontece uma exposição com obras que retratam garotas de biquinis prontas para as férias. Para participar, é só usar as hashtags. Hashtag Summer, hashtag Praia, hashtag Praia. Projeto Verão, hashtag MarquinhaRox. Até assustei. Atualidades. O stand-up comedy foi considerado crime. Lela, uma das responsáveis por isso e integrante do movimento feminista, disse que não tem mais medo de ouvir piada. Agora ela pode andar tranquila com seu bigode. E até usar biquíni na praia, mesmo com o corpo cheio de estrias, parecendo que lutou com o Wolverine. Os humoristas foram substituídos por cartunistas, como Sandré, que até agora não ofendeu nada, mas ainda não conseguiu sua primeira risada. Veja seu trabalho. História do cego. Paulo, eu sei que você é negro. Você está dizendo isso porque ouviu a sirene da polícia? Que preconceito. Não, é porque voltei a enxergar. Que bom, amigão. Ué! Este é o melhor trabalho de Sandré. O dicionário Aurélio também mudou a definição do termo piada. Veja, piada, o mesmo que babaquícia. Fazer rir através de ofensas a minorias como negros e gays ou maiorias como atores de novela drogados. Os humoristas desempregados estão se organizando em facções e um tráfico de piadas se iniciou nas grandes cidades. Essa semana, a polícia apreendeu um grupo com mais de cinco piadas de gorda e uma de deficiente. Os humoristas eram do extinto programa Agora é Tarde. São eles, Murilo Couto, o Pelezinho, Léo Lins, o cara de passarinho, e Danilo Gentili, o HPV. Ela está gritando. Memória. Hoje completam 50 anos que o relógio do fim do mundo quase chegou a marcar o apocalipse. Apocalipse! Eu estou falando da invasão corintiana ao Japão em 2012. Para homenagear as vítimas da invasão, foi erguido hoje, em Yokohama, o Memorial do Assaltado Desconhecido. Lá, os visitantes jogam dinheiros e celulares para acalmar os espíritos dos japoneses que deram de otário no século passado. Essa foi mais uma edição do Jornal do Futuro. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Boa noite! 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 Boa noite!